Olá pessoal tudo bom o nosso preparo de hoje é doce de mamão com coco temos aqui dois litros de mamão verde ralado e dois litros de coco verde ralado os ingredientes que nós formos usando no decorrer do processo vamos deixar na descrição então vamos levar ao fogo em um tacho vamos colocar um litro de açúcar e já com o fogo ligado vamos deixar derreter esse açúcar dourar um pouquinho esse açúcar eu vou acrescentar 100 ml de leite esse açúcar que já caramelizou e cuidado para não deixar queimar para o doce não ficar amarro misturou o leite pode acrescentar o mamão e o coco lembrando aqui pessoal mexer para não queimar tá e não precisa colocar muito leite porque a gente tem que lembrar aqui que o tanto mamão como coco já solta bastante líquido e aí nós vamos mexendo para que salte todo líquido que contém tanto no mamão como no queixo e aí nós vamos mexendo e aí pessoal em poucos minutos olha um monte de água que já vai soltando então na própria água né no no próprio líquido que que as frutas soltam já cozinha e aí acrescentar uma colher rasa de sopa de sopa de cravo para dar aquele gostinho delicioso ao nosso doce esse doce a gente vai mexendo para não deixar queimar né para não amargar acrescentar uma colher de chá de sal vamos deixar queimar vamos deixar queimar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Pessoal, o doce quando tiver desgrudando totalmente do fundo da panela como está aqui, não voltando mais, a gente não vê nem vestígio de líquido de água ele já está no ponto de sair do fogo aí já está bem sequinho então agora a gente pode tirar do fogo e ver como ele ficou aí pessoal, o nosso doce já está prontinho e pode ser acompanhado com aquele queijinho que fica ótimo aí pessoal casa muito bem esse doce com aquele queijinho e pode ser servido como sobremesa em época festiva natal, aniversário ou ter no nosso dia a dia então pessoal é isso aí fica mais essa receitinha de uma sobremesa deliciosa para o nosso canal e até a próxima se Deus quiser até mais fiquem com Deus doce doce Amém.